Prévia! Delicioso! Hum! Hum! Nham-nham! Hum! Muito Calecante! Hum! Enjoado, ai-ai-nem! Pera, meu amor! Que se quer com a mãe? Que se quer com a mãe? Que se quer com a mãe? Mãe está mostrando cervejômetro! É! Guitosa da mãe! Guitosa! Linda! É! E aqui... O campeão! As mentiras que contamos Para nós mesmos Vídeo completo Um dentão de Alito Piquei o Alito Numa frigideira Com margarinita Coloquei também Um céscrito de tipo, olha! Ela é marra! Ela sempre me faz chorar! Levando ao fogo A nossa margarinita temperada Para passar nos pães velhos Precisamos deixar dar Uma leve doirada Coloquei O pão velho Em rodelas Com a margarinita temperada Por cima Para doirar E cá estão As minhas duas rodelas de pão velho De alho e típola E cafezito E vamos experimentar E vamos experimentar Hum! Hum! Nham! 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 Hum! Muito interessante Hum! Para quem ama pão de alho Realmente sensacional Realmente sensacional Essa margarinita temperada Fez toda a diferença Hum! Bom Cafezito Uma cervejinha Hum! Tudo de bom Mas o que temos para hoje É cafezito E em minha reflexão De hoje Eu quero falar sobre As mentiras que contamos Para nós mesmos Sabemos que não estamos felizes Em determinada situação Ou com determinada pessoa Mesmo assim Postergamos A decisão Definitiva Mentindo Que amanhã Será melhor Quem sabe Que aquela situação É temporária Ou Que aquela pessoa Mudará Radicalmente Por nossa causa Experiência própria Não espere mudanças Mude-se Tome uma atitude Vire a mesa Chute o balde Busque conhecer novas pessoas Novos lugares Descubra O Robin Que lhe dê prazer Um esporte Um canal No Youtube Liberte-se Das amarras Que lhe prendem A algo Que não lhe dá Satisfação pessoal E nem prazer em existir A vida Passa rápido Precisamos aproveitar Os momentos E fazer deles Memórias Agradáveis Porque Dessa vida Só se leva A vida que se leva Então Não minta para si mesmo Seja absolutamente sincero Analise O que lhe faz infeliz E mude tudo Se precisar mudar Se precisar mudar E acabou E para hoje nós temos Uma macaronese E vamos experimentar E vamos experimentar Macarão cremoso com a malnese Além de ovito e tomato Abre o bocão E também Tocaiu Hum Que delícia Nham Nham Hum Hum Bom mesmo Delicious Isso aqui gente É um cervejômetro Atualmente nós estamos usando Como sucômetro Um refresco de mangá Olha os desenhos Que bonitinho Se o rapaz só toma Esse aqui Ainda está sob controle Né Aí depois ele vai ficando sério Meio corte Que eu não sei o que que é Meio corte Né Aqui Visão distorcida Molhado como o bebê Enjoado Ai ai nem Para meu amor O que você quer com a mãe 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 Mãe está mostrando o cervejômetro É Gostosa da mãe Nenê Gostosa Linda É E aqui O campeão E aí пa E aí O que você quer com a mãe Obrigado.